Por uma policial civil no Distrito Federal, foi presa pela quarta vez por agredir e perseguir os ex-companheiros. Monterreira, ao vivo, tudo bom, Henrique? Não se esqueça de encomender a você se inscrever aqui no meu canal, Obeio Ricardo Criança Adulta. Está assistindo, Siqueira. Se inscreva no meu canal, ative o sininho destinar aqui. Oi, Siqueira. Boa noite pra você, pra todo o elenco, pra todos que acompanham o alerta nacional. Não se esqueira, eu tenho boas notícias pra você, viu? Já estou com a vida de férias, tudo certinho, tiro férias agora. Boa noite, povo da cidade de Mamanguap, Paraíba. Antes de eu falar, encomendo a você se inscreva aqui no meu canal. Meu canal do YouTube, Obeio Ricardo Criança Adulta. Eu encomendo a você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o sonar aqui. Tudo bom, criançada? Tudo bom, família de bem? Aqui é o canal do respeito, aqui é o canal da família. E eu encomendo a você se inscrever no meu canal, o velho antigo, o Ricardo Criança. Com sete mil, oitocentos.